Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, vou mostrar aqui pra vocês um esquema pra vocês poderem fazer a entrega do bunker sem perder E do jeito mais fácil, galera E galera, já vou começando dando aqui a primeira dica Faça a entrega em sessão pública solo Derrubue a sessão pra você poder entregar mais fácil e não perder a sua mercadoria E galera, eu tô aqui com uma entrega que tá valendo 880 mil pra me entregar em Blaine Country Mas é assim, como eu tô solo, não compensa fazer essa entrega solo E o porquê? Porque pra mim ganhar dinheiro, eu vou ter que fazer a entrega mais longa E como eu tô focado em fazer as entregas solo, não compensa Se eu tiver uma amiga, outra história Como eu não tenho amigo, então pra mim não compensa Mas eu deixei encher esse valor pra mostrar pra vocês que realmente não compensa Entrega mais longa, 1 milhão e 300 mil Eu vou fazer essa entrega agora Vocês vão ver que vai vir veículos complicados Que talvez eu não consiga fazer sozinho Então vamos ver aqui Qual que vem as entregas Vamos ver aqui E bom, vamos ver Aí, 2 caminhões Isso aqui vai ser muito difícil pra entregar Bom galera, agora o jeito solo pra você entregar Sem ter problema e não perder a mercadoria E vir uma entrega fácil Então o lance é você deixar ali Chegar mais ou menos nos 540 mil Que daí mesmo com a entrega mais longe A entrega que você vai ganhar mais Você vai conseguir entregar tranquilo Então 540 mil, uma entrega vai sair 800 mil Então já é uma graninha legal Você vai encher mais rápido o bunker E vai entregar mais fácil Sem perder Vamos ver aqui o que vai vir Lembrando, aquela hora acima de 800 Veio 2 caminhões Vamos ver aqui E tá aí galera Um caminhão só É 15 minutos pra você entregar Esse caminhão eu entrego ele com 7 minutos no máximo E aquela hora, aquela outra entrega que eu mostrei pra vocês lá no começo Eu consegui fazer ela Mas eu fiz ela em cima da risca Tá bom Eu cheguei lá, tava quase acabando Então assim Junta até 500 mil Lembrando que tá em dobro Então por isso Esse dinheiro é muito rápido Você vai Fez 500 mil lá de produto Vai lá e faz a entrega mais longa Você pode entregar solo Tranquilo E você vai Não vai ter dificuldade nenhuma Em fazer a entrega O que que acontece Se você Tem amigo Ah, enche o bunker inteiro E vai lá e faz entrega com amigo Mas se você tiver solo A melhor forma É juntar dinheiro Até os 500 mil E fazer a entrega de 500 mil Que vai ser uma entrega Bem mais fácil Ó, uma entrega num caminhão desse É só chegar lá Entregou o caminhão e já era Ó, uma entrega num caminhão He's a liar He's a liar He's a liar Bom galera, coisinha tranquilo de fazer Beleza? Se você estiver em sessão pública solo Mel na chupeta Muito fácil Não tem dificuldade Outra dica também que eu esqueci de falar lá no começo Caso você pegou uma entrega que você estiver achando difícil E... Ah não, não gosto dessa entrega Acho que eu não vou conseguir Troca de sessão, você vai perder um pouquinho Mas depois vai vir uma entrega mais fácil também Mas geralmente Se você juntar até o valor de 500 mil Não tem problema Você vai conseguir entregar tranquilo Bom galera Espero que vocês gostem da dica Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais